O Rio Claro foi até Barueri para a terceira rodada da A2 e dessa vez o adversário foi o Oeste, que até então tinha uma vitória e uma derrota. Já o Galo Azul amargava duas derrotas na competição. E o torcedor que saiu de casa esperando um jogo mais animado teve que assistir um primeiro tempo morno e sem grandes lances. Das poucas chances criadas pelo Galo Azul, o ataque parecia descoordenado e sem fôlego para finalizar. Já o segundo tempo, as duas equipes voltaram criando mais oportunidades, mas nada que abrisse o placar. O Rio Claro até que deu trabalho para o goleiro do Oeste com essa bola perigosa, só que faltou cuidado na finalização. O Rubrão não ficou atrás e buscou até o fim, só que a bola foi parar nas mãos do goleiro. Fim de jogo 0x0. Apesar do placar, esse foi o primeiro ponto do Rio Claro na competição, que agora encara o Taubaté nesta quarta-feira na casa do adversário.